Quem trabalha aqui sabe que não tem o medo de pegar saque por dentro, não tem o medo de carregar tijolo, não tem o medo de botar minha mão na massa e fazer que a coisa funcione bem feito. Eu queria que isso aqui fosse muito maior, que todos os funcionários que estivessem com a gente, que eram os piores, porque foi uma coisa meio de improviso, quase de arranjado, que pô, vamos ver com a gente, já deu o que é saldinho. E a gente, todas as vezes, faltou muita gente aqui, mas é pena isso, que a gente não tem acreditado na força que a gente não tem, porque a gente só tem força quando tinha muito tempo, quando a gente tá força, que a gente junta a família, junta os amigos, junta as pessoas que a gente mais gosta, a gente fica forte. Fica forte como pessoa, fica forte como empresa, fica forte como empresa, fica forte como geral. Então, espero que isso, a gente passe amanhã, amanhã, o ano que vem, eu já estava, essa mensagem que eu fui do Brasil, vou comentar isso aqui pra vocês, e vocês podem ser usados por vocês. Hoje eu fomos com vida, todos os pós-pós-pós, e esqueçam de fazer a festa aqui, porque quem operar na força civil, não pode deixar de pregazar o que eu consegui, ninguém eu já o fico, ninguém eu, eu. É um operário que faz de carro, beleza? Entendeu?